Olá Youtube, esse é o novo mestre aqui com o meu barra, rapazão! Deixa comigo a Helena Show! Olha o daí Playboy, falso amor, puxa Helena, vai! E essa é a nova sensação do corró! É a Helena Show, papai! O show acabou, a questão disse que me propôs Eu ouvi, me tregui, meu coração se machucou Doitudo, seu lado, fico aqui, imaginando Mas quando vou te sair de mim, essa é a falsa de amor E parabéns a você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou te mostrar, esse amor faltou E parabéns a você, que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado, vou te mostrar, esse amor faltou Show! Show! E essa é a praga, sempre foi de um corró! Oi, paninho, hein! É fera, rapaz! Abre, florou, acabou, a questão disse que me propôs Eu ouvi, me tregui, meu coração se machucou Doitudo, meu lado, fico aqui, imaginando Mas quando vou te sair, nessa é a falsa de amor E parabéns a você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou te mostrar, esse amor faltou E parabéns a você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou te mostrar, esse amor faltou Vai! Show! E essa vai pra todos vocês! Se inscreve no canal, comenta e compartilhe Um beijo! Tchau, tchau! Valeu!